Olá, hoje vamos falar sobre a história do Banana. O Banana gostava muito de dançar. Chamava-se Banana Dançante. Mas ficou doente, então não podia dançar. Ela queria dançar, ela dançava. Mas cada vez ficava pior. Os pais de Banana não lhe deixavam, mas eu insistia e começava a dançar. Tinha um grande problema. Portanto, ela ficou chamada de Banana Super Dançante. E ficou o dia todo a dançar. Adeus. Matilde, como é que se parece? Desculpem por este comentário.